E esta noite nós estamos recebendo aqui na TV Araucária a presença do presidente aqui da Câmara Municipal, vereador Pedro Nogueira, para conversarmos sobre a CPI que está acontecendo no Legislativo Municipal, sobre supostas irregularidades que envolvem aqui o Hospital da Cidade. Vereador Pedrinho Nogueira, boa noite. Como vai, presidente? Tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Como está hoje a CPI que envolve o Hospital Municipal aqui de Araucária, Pedro Nogueira? Então, a CPI já foi instalada, já está em andamento, onde já a gente nomeou a comissão. Entre a comissão já tem o presidente, relator, membros. E já foi feito também através da comissão o requerimento solicitando a primeira passo que é o contrato entre prefeitura e pró-saúde e a biosaúde. Bom, hoje a situação do hospital, como está em Araucária? Porque nós temos, pelas informações que temos, o hospital está praticamente fechado. Não está atendendo a população. Então, praticamente fechado. Você falou bem. Acho que a partir do momento, até a população entenda assim, que por parte dos vereadores, do legislativo, que demorou para se abrir a CPI. Então, eu tenho que entender o seguinte. Nós viemos trabalhando a questão do hospital nosso desde que nós assumimos lá. Em maio de 2013, onde nós fizemos uma audiência pública, onde esteve aberta para toda a população. E sempre digo, às vezes a população peca um pouco também, que tem que participar mais para ver. Mas o pessoal fica meio desacreditado, quando você fala em audiência pública. Uma audiência pública é muito fundamental. Quando nós tivemos a presença, tanto da empresa responsável pela administração do hospital, que era a pró-saúde, e juntamente com o secretário na época, o Wilson. Depois a gente também fez várias reuniões, lá, interna, dentro da Câmara. Sempre os problemas indo conforme ia acontecendo, a gente chamando os responsáveis para trazer para nós uma explicação, para não deixar chegar no ponto que chegou, que foi do fechamento. Bom, a pró-saúde que geria o hospital aqui municipal de Araucária, em entrevista aqui para a própria TV, que nos falou que existia um contrato verbal com a prefeitura do município de Araucária, ou algo assim, para um repasse de recursos para suprir alguns serviços que estavam sendo prestados, como no pronto-socorro, atendimento do SAMU e do CIAT. E que, a partir daí, não houve esse repasse de recursos, e se tornou cada vez mais complicado o atendimento. Vocês têm conhecimento sobre esse assunto também, não é, Pedro? Então, conversando com o ex-secretário da administração passada, o doutor Arouto, onde eu procurei ele também, para antecipar já, para saber o que era possível fazer, ele nos passou o seguinte, né? Como você falou bem, o contrato em si da pró-saúde com a prefeitura, o contrato que existe, que existia, existe, com a outra hora, né? A prefeitura não deixou de pagar, sempre foi pago, tudo certinho, né? O que existia é esse contrato, fio de bigode, verbal, né? Que não tem validade, né? Mas, na gestão passada, o secretário do doutor Arouto, então, nos passou o que fez, existe um fundo no contrato, que era 10%, né? E esse fundo, é na hora que você tem a necessidade de utilizar ele, não importa dentro da pasta ali, não importa para quê, né? E ele fez um contato verbal, né? Autorizando a empresa a utilizar esse fundo, 10%, que era, vamos ver se era de 300 mil, né? Porque era, 300 milhões, né? Então, ele utilizar isso aqui para fazer esse atendimento extra, que era a questão do SAMU, né? Aqui. Emergência e urgência, né? E ele fez, o levantamento que ele fez, até dezembro, até o final do mandato, ele tinha como continuar pagando. Pós isso, mudou a administração, né? Mudou a administração, o novo secretário que assumiu, que a gente aí, que a gente não sabe o porquê, né? Que se continuou esse acordo verbal só no fio do bigode. Ou seja, esse problema, então, já vinha da administração passada e perdurou por toda essa administração também? Já vinha da administração passada e se iniciou lá metade de julho, agosto de 2012. Mas já é um tempo suficiente para resolver a situação, né? Então, até o primeiro momento, assim, no início... Dois, três anos? Então, foi aí que a gente resolveu fazer, chamar o pessoal, fazer essa audiência pública lá, foi para você, em maio de 2013, quando a gente deparou com esse problema. Até aqui a gente não tinha conhecimento, né? De como que vinha acontecendo. Agora, o problema é que a administração municipal chegou ao ponto de deixar a coisa... do hospital ter que fechar as portas em Aralcária e a população ficar sem atendimento, né? Sobrecarregando o NIS, sobrecarregando o UPA, inclusive nós entrevistamos alguns pacientes e o pessoal reclamando muito da demora, enfim, muita gente para ser atendida. Com certeza. Eu sempre falo assim, às vezes a população tem entendimento, né? Tudo a respeito à população, né? Mas nós não cruzamos os braços, viemos trabalhando, procurando evitar para chegar no ponto que chegou de fechar as portas, né? Então, a gente vem dando apoio, o Legislativo pela primeira vez, né? O Legislativo vem apoiando o Executivo a fazer uma boa administração, né? Agilizando todos os processos que chegam lá, né? E a gente... Eu quero deixar bem claro, mais uma vez, a população, a CPI não está sendo abrida o target, exatamente no momento que tem que ser aberto. Porque se ela fosse aberta antes, talvez, né? Ia pagar um preço maior ainda do que tem acontecido. Porque daí você começa a apurar, como vai ser feito agora. Agora vamos saber quem que é o culpado da história toda, né? Vai ser levantado. Quero deixar bem claro aqui, não é nós, nos Legislativos, que vamos julgar. Nós vamos levantar, fazer a investigação, apurar. E daí os órgãos competentes, o Ministério Público lá é que vão... Que é o papel do Legislativo, é justamente fiscalizar o Executivo também, né? Exatamente. E nós temos feito. Eu digo assim, o prefeito, ele não tem oposição, né? Eu sou contra a oposição, né? Eu sou da oposição do Executivo, que é ele que executa, nós na Câmara não executamos, né? Nós fiscalizamos e legislamos, né? Essa é a função nossa. O prefeito, o que que é? É executar. Então, tudo que vem até nós, que nós, os vereadores, somos porta-voz da população, né? Tem um problema da saúde, fora de horário, fora de horário, dia de expediente, feriados, final de semana, o pessoal vai procurar quem? O vereador, né? Que é o mais próximo. Então, a gente procurou até tocar, a gente entende também que quando é mudança de governo, ela cria uma perca muito grande, né? Até que você forme uma equipe nova, que você reveja os contratos, como é o caso disso aí, né? Que não foi revisto, infelizmente, né? Se acomodaram, né? Então, a gente sabe que pagam um preço muito grande. Então, o que a gente quer fazer? É fazer com que as coisas caminhem, andem. Quem que está ganhando? É o prefeito? Não. É o vereador? É o presidente da Câmara? Não. É a população. Esse é o mínimo que nós temos que fazer. Bom, e houve uma mudança, então. Então, a Pró-Saúde, que era a gestora do hospital, saiu e agora entrou uma nova... Bio-Saúde. Bio-Saúde. É. Mas foram feitos alguns depósitos na conta da Bio-Saúde também para que o hospital voltasse a funcionar, que chega no valor em torno de quanto hoje? Então, veja bem, Carlos. Existe, né? A gente não pode afirmar aqui com precisão, né? Mas, até porque agora, durante o processo da CPI, que ela tem 60 dias para ser concluída, né? 100%. Então, dentro de 60 dias, a gente vai saber. Mas, segundo as informações, não é uma coisa precisa, como vai ter ainda, já existe que a Prefeitura já efetuou um pagamento para a Bio-Saúde para continuar na situação que está ainda o hospital aí, praticamente fechado ainda, em torno de quase 4 milhões. Quase 4 milhões de reais para que o hospital voltasse a funcionar e até agora continuou na mesma situação. Não tem, entendeu? E quem está sendo prejudicado, com certeza, é a população mais carente que precisa. A população, a pessoa que precisa realmente é aquele atendimento, né? Não tem plano de saúde. Então, nós estamos lá preocupados, temos trabalhado bastante, né? Temos procurado, né? Para tentar resolver aquilo que eu volto a falar. A gente tem apoiado o prefeito da melhor maneira possível. Pela primeira vez, a Câmara, porque a Câmara, eu quero deixar bem claro, a Câmara, pela primeira vez, ela não é mais dependente do Executivo. Aliás, de órgãos nenhum, né? Ela é totalmente independente. Então, a gente é dependente, sim, de quem? Da população. É isso que a gente tem que fazer. E a Bioshaúde é uma empresa que foi contratada, assim, em regime emergencial? Não foi feita uma licitação para a contratação? É um contrato emergencial, é isso? É, um contrato emergencial. Acho que é para 90 dias, né? Se não me fala. 90 dias agora. Para 90 dias, com um depósito de quase 4 milhões de reais e o hospital fechado? É, é um absurdo, né? Mas, volto a falar, agora, durante a CPI, né? O processo de CPI, a gente vai apurar tudo isso aí e, com certeza, né? Você vai poder nos ajudar e passar para a nossa população aí, através da TV aqui, né? Que sabemos que a audiência de vocês é muito grande, né? Então, a gente também... Até é importante. Eu quero já ter pedido um espaço, depois, para a CPI, para a gente voltar aqui, né? E poder passar, poder estar conversando, passando para a população. Com certeza, a gente vai continuar informando. E é importante também que a população participe das sessões na Câmara de Vereadores para poder acompanhar de perto, né? Os trabalhos que estão sendo realizados, já que o plenário da Câmara é aberto para o público, né? Com certeza, Carlos. Isso é muito importante, a participação da população, né? Nos trabalhos nossos. Ok. E com a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Araucária, vereador Pedro Nogueira, nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal Regional, agradecendo ao vereador, o presidente do Legislativo Municipal, pelas informações em relação à CPI que envolve o Hospital Municipal. Vereador Pedro Nogueira, muito obrigado pela participação. E fica o convite, então, para que as pessoas participem das sessões da Câmara e acompanhem os trabalhos que estão sendo realizados pelo Legislativo e, principalmente, todas essas questões que envolvem a saúde da qual nós falamos aqui no Jornal hoje. Carlos, obrigado. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Isso é muito importante, né, para nós, sobre a nossa saúde, o que nós comentamos. E pode ter certeza, a população, nós estamos trabalhando muito para fazer essa diferença, melhorar essa saúde, que é o mínimo que nós temos que fazer. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, e nós agradecemos, então, aqui ao presidente da Câmara, Pedro Nogueira, pelas informações. E vamos encerrando a edição de hoje do Jornal Regional. Desejando a todos uma boa noite, agradecendo a você e a sua família pela audiência. E nós voltamos amanhã, aqui na TV Araucária, trazendo mais informações. Desejando a todos uma boa noite, agradecendo a você e a sua família pela audiência. E aí E aí E aí Obrigado.